Como é que você tá? Agora, agora, vou te falar como que eu tô. Nesse momento. Nesse momento eu tô feliz, mano. Eu posso estar feliz, mano, porque foi difícil pra eu chegar até aqui, tá ligado, mano? Foi do dia pra noite. Tipo, eu armei isso tudo com o irmão. Antes de eu vir pra cá agora, mano, eu dormia de favor lá na casa daquele menor que tá lá, que é o Sheik, tá ligado? Isso há um ano atrás. O de óculos. Não, é o que tá lá sentado lá. Um ano atrás. Então, tipo assim, já falei pra ele, caramba, mano, que é o trampo, que é a galera estúdio todo dia. Pum. Clipe pra caramba. A galera em São Paulo, o trampo, a minha vida. Tipo, a oportunidade. A gente trabalha. E tipo, nós é correria, nós é disposição. Falei, caramba, nós tem que ter essa oportunidade, esse bagulho. Pum. Aí eu falei, cara, como que nós vai fazer? Tipo, aconteceu o lance de eu ter um filho aqui. Que eu, como assim, eu, tipo, eu conheci. Daqui Corulhos. Mentira. Próximo daqui. Agora ele se mudou próximo daqui, mas ele é lá da área, lá da... Da Coman. Jardim Peri, né? Jardim Peri, lá no complexo. Ah, tá perto. É de lá. Só que agora ele se mudou pra cá, entendeu? Ai, que legal. E quantos anos ele tem? Fez um ano e dois meses. Por isso que, tipo assim, também... Aí eu vou te passar a longa história, o bagulho foi doido. Mas, pai, o que aconteceu antes? O que aconteceu antes que... Que você tava dormindo na casa do mano de favor ou se você tava com as músicas estouradas? O que houve? Ah, pai, eu não tava com as músicas estouradas porque, tipo assim, esses bagulhos, eu não entendo nada de bagulho de música. Eu só sei que eu entro no estúdio, o santo solta o meu sentimento, fecha ali o olho, peço o cara pra fazer o bagulho do meu pique e vou confiando nas pessoas, entendeu, mano? E daí aconteceu certas coisas na minha vida que, tipo assim, eu não preciso... Não quero nem tocar agora que essa parte eu preciso pular. Tu pode até soltar isso daí, mas eu tô como homem, tô pedindo pra pular essa parte porque eu sofro, mas não cometo, tá ligado? E lá na frente, Deus vai me recompensar muito, tá ligado? Que foi uma covardia muito forte que eu sofri, minha família toda também, vários que é real das ruas, tá ligado? Legal. Então, tipo assim, eu não quero tocar nessa ferida que machuca eu e machuca minha família, tá ligado? Então, tipo assim, graças a Deus eu superei isso, graças a Deus apareceu um mano que é o Mackenzie, que é o mano que me trouxe pra cá, pra São Paulo, falou, tu vai trabalhar? Que é isso, então bora. Bora pra cima, que tá ajudando a minha família, minha mãe tá lá mal. Eu que ontem um ano pegou, botou que ela que tava precisando, mandou, pum. Porra, que foda. Então eu não precisei esquentar, eu vim pra cá suave, senão eu não ia vir aqui. Minha mãe tava no hospital ontem, eu postei no Instagram, se tu tivesse visto no Instagram, eu não ia vir, fiquei até triste, fiz um feijão com bagulho com ovo, com calata de leite moça, que eu aprendi com a minha avó, fazer o feijão com calata de leite moça, que vira um doce de leite ninho. Mas depois tu apagou essa história? Eu apaguei, por causa de que eu consegui mandar a merda pra ela, minha irmã tá lá resolvendo, minha irmã é o Home 2, que é o VN2, que é a Emily, foi tipo, pra também não deixar aquela energia ali, dar a vitória pros outros, eu fui tipo, também tirar aquilo de mim, tá de boa, tá na melhor do possível, mas tá caminhando, né? Tá caminhando, tá ligado? Então a carreira agora tá em outro rumo, pai.